Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, mensagem semanal de São José, transmitida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, à vidente irmã Lucia de Ressus. Para que a humanidade não esqueça a importância dos reinos da natureza, ela deve ser constantemente lembrada de sua existência. Não apenas para que saibam contemplar uma paisagem, para que cuidem corretamente de um animal, para que cultivem plantas ou para que saibam respeitar os reinos, mas, sobretudo, filhos, para que compreendam o sentido da evolução da vida sobre a terra. A ascensão da vida caminha em unidade, não há evolução humana se ela não caminha em comunhão com os reinos da natureza. Cada passo dado em direção ao propósito da existência da humanidade simboliza também um passo dos reinos da natureza. Cada energia capital vencida e transcendida na consciência humana simboliza também a possibilidade de que os reinos transcendam as suas energias mais densas. Cada vez que uma consciência se dispõe a estar mais perto de Deus, ela leva consigo a vida planetária e nela os reinos da natureza. Porém, filhos, a consciência humana, neste tempo, está imersa em uma grande dispersão mental, emocional e interna, que a impede de manter o foco em sua evolução, se não for constantemente lembrada da essência de sua vida, de seu propósito, de sua meta. Digo-lhes tudo isso para pedir-lhes que continuem com os estudos, por amor aos reinos, que não deixem de recordar a si mesmos e a humanidade sobre a importância da natureza e que sigam aprofundando no sentido espiritual do contato com os reinos. Em um tempo no qual a natureza agoniza, no qual os reinos manifestam seu desequilíbrio através do clima, do sofrimento, dos desastres naturais, é muito importante e diria primordial que os seres aprendam a estar em comunhão com a natureza, aprendam a gerar equilíbrio na vida, no solo, nas águas, no interior dos animais, aprendam a colaborar com o equilíbrio das espécies, aprendam a restaurar a vida nos oceanos e, sobretudo, aprendam que seus passos internos se refletem em toda a vida planetária. Que, em comunhão e estudo, estimulem uns nos outros o amor aos reinos, o respeito, o serviço, a paz e a vida fraterna. Esta é uma vontade maior de Deus para este tempo, porque não haverá nova vida, nova terra ou novo homem, se não houver amor aos reinos da natureza. Tem a minha bênção para isso, seu pai e amigo, São José Castíssimo.